Aqui repercutindo no Morning Show, uma notícia que, claro, roubou todas as manchetes e tá tendo uma baita repercussão pelo fato que o ex-ministro Antônio Delfim Neto faleceu nessa madrugada, aos 96 anos de idade. Ele estava internado há uma semana no Hospital Albert Einstein aqui em São Paulo, mas a causa da morte ainda não foi revelada. O velório e o enterro do ex-ministro vão ser restritos ali para apenas a família, alguns amigos próximos e podemos chamar então, minha diretora Helena? Vamos que vamos então, agora temos o privilégio de poder ouvir o 37º presidente da República Federativa do Brasil, Michel Temer, que de uma forma muito cortês aceitou o nosso convite para poder contar um pouco sobre o legado de Delfim Neto junto à política brasileira. Muito bom dia, presidente, você me ouve bem? Muito bom dia, André. Prazer em revê-lo, obrigado pela sua presença e aceitar o convite com tanta presteza. Bom, a gente sabe bem que Delfim Neto fez parte de uma cepa de políticos e intelectuais que está quase em extinção. O que ele representa para você a nível pessoal e talvez conta alguma anedota do período que vocês dois foram parlamentares juntos? Olha, André, você sabe que eu, muito antes de ingressar na vida pública, já houver ingressado na vida pública, o professor Delfim Neto. E ao longo do tempo, interessante, mesmo quando fui procurador geral do Estado, depois secretário da Segurança, Delfim já era uma figura relevantíssima na política brasileira e particularmente na economia. E eu não tive nessa oportunidade contatos com ele. Mas logo depois, eleito deputado federal, passamos a ter fortíssimo contato, especialmente, André, quando eu presidia a Câmara dos Deputados, nas três meses que presidia a Câmara, a primeira coisa que me chamava a atenção é que o Delfim, deputado federal, muito discretamente, muito corretamente, muito educadamente, ele sentava-se logo na terceira fileira, aquela milena que era a coluna da direita, assim, sentava-se na segunda, terceira fileira e prestava uma atenção extraordinária a todos os discursos. Mas, naturalmente, como ele teve uma vida pública muito significativa, ele era, por isso mesmo, muito discreto. E o que ele fazia lá na Câmara dos Deputados era ser procurado por muitos, inclusive por mim, para receber conselhos. E ele foi se afirmando cada vez mais como uma figura muito ponderada, muito equilibrada, com muita temperança, capaz de dar bons conselhos. E eu confesso até você, se me permite mais uma palavra, dizer que logo depois que eu saí da presidência da Câmara, fui a vice-presidência, a presidência da República, eu conversava permanentemente com o Delfim. E foi nesse período até que nós praticamente começamos a ter, primeiro, um almoço semanal, perdão, mensal ou bimensal, quando nós, especialmente, André, quando lançamos a Ponte para o Futuro, em que trabalhou muito Moreira Franco, né, o Carlos Lisboa, enfim, muita gente, nós ouvíamos muito o Delfim. E quando eu saí da presidência, aqui vai uma coisa muito no plano pessoal, eu e o professor Delfim Neto almoçávamos praticamente uma vez por mês, pelo menos, ao longo do tempo. E lamentei que de uns seis, sete meses para cá, já não foi mais possível, ele estava numa situação bastante delicada, né, e acabou falecendo no dia de hoje, deixando naturalmente um grande legado, especialmente, se me permite, um legado de descrição, um legado de quem, tendo passado pela vida pública e tendo uma atuação exponencial, com críticas aqui, a colar, como é comum na vida pública, mas ele não saiu com basófias, com exageros, né, ele foi extremamente discreto ao longo do tempo, isso me chamava muito a atenção. Então, você vê que eu tive uma relação, em primeiro lugar, parlamentar, em segundo lugar, institucional, na medida que ele colaborou enormemente para a Ponte para o Futuro, e depois, nos últimos anos, no plano pessoal. que eu lamento muito essa perda lamentável do professor Delfi, se você quiser, você me pediu um anedoto, alguma coisa especial, né, eu lembro, eu lembro sempre de uma entrevista que ele deu, dizendo que ele nunca fez ginástica na vida, né, e que, e daí dizia, o coração bate, sei lá, tantas trilhões de vezes. se você faz muita ginástica, você vai diminuindo o número de batidas no coração, e, em consequência, o seu fim chega mais cedo, né. Era uma coisa extremamente curiosa, que ele dizia, que eu, pelo menos, fixei muito, mas eu volto a dizer, claro que a idade o levou, não se sabe qual a razão da doença que o levou, mas, evidentemente, o Brasil, para dizer o óbvio, perde muito com a ausência do professor Delfi Neto. Claro, presidente, goste dele ou não, eu acho que qualquer homem público está afadado a ter o seu legado sob o escrutínio público e também pelo julgamento da história, mas, sem dúvida alguma, é um titã da política nacional que até transcendeu governos e colorações políticas ideológicas distintas, e isso pode ser o maior testemunho da sua capacidade de articulação e também da forma que ele analisava de forma detida e precisa os ventos políticos nacionais, né. Além de tudo isso, ele tinha uma característica que, para mim, era fascinante, que era o humor ferino dele, ele era um exímio frasista, né. Algumas que vale a pena mencionar, ele disse, por exemplo, certa vez que, abre aspas, a inflação é como um cachorro que morde os calcanhares do governo, se o governo não reage, ela avança para morder o corpo inteiro, dizendo que, talvez, também há... Ninguém vai à Brasília a passeio, essa é a minha favorita. Você subscreve dessa tese que ninguém vai à Brasília a passeio? Nosso delegado Palombo aqui tende a concordar, eu acho. Eu acho, viu, André, talvez como Palombo, que hoje acho que as pessoas vão a passeio. Mais do que passeio, talvez turismo, conhecer a Brasília. Para muita gente, é uma coisa fundamental, importante. Até para a brasilidade das pessoas. Moram no Brasil, às vezes querem conhecer o exterior, sem conhecer Brasília. E Brasília, você sabe, sem embargo, de ser uma cidade de cunho, de trabalho administrativo, econômico, etc., mas tem aspectos turísticos extraordinários. A própria conformação dos prédios, da forma como foi construída a Brasília, vale a pena ser conhecida. E eu vejo que nos últimos tempos, sempre que eu digo, de uns 15 anos para cá, 20 anos, as pessoas vão fazer turismo para conhecer Brasília. Acho que é uma coisa importante. E qual é a característica que você atribui ao legado do Delfim Neto, que explica ele ter sido um dos artífices da política econômica, que muitos atribuem o dito milagre econômico, no auge do governo Médici, principalmente, e também ter sido um dos principais conselheiros econômicos de todos os presidentes que vieram desde então. Vale a pena mencionar aqui o presidente Lula, também, dos seus primeiros mandatos, a você também, durante o seu mandato. O que fazia de Delfim Neto, além da personalidade maior que a vida, aquela personalidade titânica que ele tinha, mas o que o fazia ser diferente, tão respeitado? Ele é uma figura, né, André, que ganhou respeitabilidade ao longo da vida, né? Há pessoas que, muitas vezes, ganham respeitabilidade depois da morte, etc. Ele não. Ele, ao longo dos seus vários mandatos legislativos e também mandatos executivos, né, ele foi ganhando muita respeitabilidade. E essa respeitabilidade é que ele, por sua respeitabilidade, era chamado por presidentes, por várias lideranças do país. E ele, de fato, você disse, aquele momento chamado milagre econômico, tinha a mão do Delfim, né? E até neste momento, eu acho que seria muito útil ouvir cada vez mais as lições que o professor Delfim Neto deixou, né? Especialmente no plano econômico. Ele era um homem vocacionado para essa vida pública, mais até na área econômica, né? E suas lições são sempre muito bem, sempre foram muito bem recebidas e deveriam ser remenoradas nesse momento. Esse foi o presidente Michel Temer. Obrigado demais pela cortesia aqui, pela deferência, por ter atendido o nosso convite com tamanha presteza. E a gente espera que a gente possa reeditar esse papo aqui sobre condições mais felizes, por que não? Mas, sem dúvida alguma, o legado do Delfim Neto fala por si, gostando ou não de suas ideias, o fato que ele as tinha de sobra. E vale a pena exaltar nesse sentido. Obrigado demais, presidente. Obrigado a você. Um bom dia a todos. Excelente. 10 horas e 43 minutos. É isso, meus queridos. Aqui, em cima do lance do Morning Show, esse presidente Temer aqui deu o seu depoimento. O que vocês acharam? Alguma história, talvez, do Delfim Neto, esse personagem tão relevante da política nacional por tantas e tantas décadas, que vale a pena mencionar na visão de vocês? Mano? Ele é um personagem bastante controverso, né? Porque foi um dos principais ministros do regime militar muitos atribuem a ele o milagre econômico, também acaba tendo como parte desse resultado a hiperinflação brasileira, foi um dos signatários do AI-5, que é um dos momentos mais tenebrosos da ditadura militar no Brasil. Se você me permite, Mano, só uma aspas, rapidamente. No momento onde ele apoia o AI-5, inclusive a gravação da reunião completa está disponível no site da FGV, ele disse, abre aspas, as favas com os escrúpulos, presidente. Eu voto sim. É, que foi realmente uma... As favas com os escrúpulos, olha só. E ao longo da vida, inclusive no período democrático, ele nunca se arrependeu de ter assinado o AI-5, né? Ele sempre defendeu essa atitude. Disse, inclusive, em 2021 que assinaria de novo, né? Se necessário. Exatamente. Na defesa dele, apesar do AI-5 ser indefensável, ele continuava. Eu falava que ele não sabia das consequências do AI-5. Ele não sabia que o AI-5 levaria a cassação injustamente de muitos opositores ao regime, de muitas pessoas da oposição, de muitos militares também que se levantaram contra o regime militar. Então ele não sabia, no cenário ali, a consequência. Então, de forma abstrata, ele assinaria o AI-5. Não que fosse a favor do resultado do AI-5, né? Bom, mas é importante deixar... Tirando esse aspecto que é bastante controverso e que poderia render muitos debates, mas acho que não é adequado fazer esse tipo de debate logo após a morte da pessoa, até por uma questão de respeito. Mas ele tem um papel intelectual na história brasileira que é inequívoco. entre outras atitudes nobres, ele fez uma doação do acervo da biblioteca dele para a biblioteca da Faculdade de Economia da USP. E, segundo muitos, foi um grande responsável pela ampliação do acervo que ajudou a formação de diversas gerações de economistas. Pois é. O Brasil cresceu, em média, mais de 11% durante a sua gestão sobre a fazenda. Claro que com a erva daninha da hiperinflação vindo depois, algumas contas externas dilapidadas, mas foi um período de crescimento fabuloso. Claro, questionável, mas, ao mesmo tempo, a Adsi foi muito notável e, assim, ele nos deixa e deixa aí um legado a ser estudado e, para muitos, valorizado, para outros criticados, sem dúvida alguma. Mas é um exímio frasista antes de qualquer coisa. Antes da gente seguir adiante, uma última frase aqui que eu adoro, Mano Ferreira. Abre aspas para Delfim Neto. O governo é grande e lerdo como um dinossauro. Se pega fogo no rabo, demora 20 meses para entender o que se passa e, quando o cérebro reage, move a cauda para o lado errado. Enfim, fecha aspas. Essa foi uma dentre tantas frases do Delfim Neto. Pepe. A frase minha preferida do Delfim Neto falava mais ou menos assim, né? Que dá para você ser liberal da economia e conservador nos costumes. Não dá para errar dos dois lados, não. Ele não ia resistir, tá certo. Mas a gente agradece aí ao presidente Michel Temer pela presença aqui, pela deferência e pela participação.